Fala aí comparsas, tudo bom? Aqui é o Solari, você está aí vendo leituras do Solari. Hoje a gente vai conversar sobre o Celestial Matters, do Richard Garfinkel. Esse é um livro interessante de ficção científica, né? Porque não é sobre a nossa ciência. Ele se passa num universo alternativo aí, que o império do Alexandre Magno, Alexandre Grande, nunca ruiu depois que ele morreu, e continua o império helênico do Alexandre, com o embate com a China, que daí, na época que se passa o livro, já passou mil anos numa guerra fria entre helenismo e chineses ali. E os gregos têm um plano de ir com o Manaus até o Sol e roubar um pedaço do Sol para fazer uma arma, tipo uma bomba atômica aí, helênica, para destruir os chineses e ganharem finalmente essa guerra fria. Mas é interessante que eles vão para o espaço, mas é o espaço como os gregos vinham. Então, assim, não tem vácuo, mas é esferas de éter indestrutível girando ali. A nau principal aí chama Chandra's Tear. Ela é feita com um pedaço da lua que eles mineraram, então é leve porque a lua é leve, né? Todo mundo sabe. A tripulação é alimentada com fazendas de geração espontânea de animais, segundo a teoria aristotélica aí. As naves se movem não por jatos atrás delas, mas por canhões que criam ar rarefeito e aí a nave vai andando. Enfim, tem uma senhora de uma pesquisa aí de como era a ciência grega antiga que o Richard Garfinkel coloca muito bem no livro, né? Mas assim, não bastasse ser um mundo onde a ciência grega existe, a ciência taoísta também existe. Ou seja, entra aí alquimia, linhas de ti, transmutação de materiais, curas de acupuntura, etc. Então, assim, os melhores momentos do livro são geralmente quando tem esse embate de duas formas de pensar, né? A ciência grega é muito mais... Pensa em estruturas, assim, já a ciência dos taoístas lá, que tem um espião chinês ali, já pensa em transmutações constantes de conceitos e de substâncias. E a única forma de um lado entender a ciência do outro é meio que se você se despida do que você sabe da sua ciência pra começar de preceitos completamente diferentes, assim. Então, é muito interessante isso. Uma ficção científica que, de novo, não só não é a nossa ciência, como é duas ciências diferentes se batendo ali, as duas funcionam também. Então, assim, achei extremamente criativo, assim. faz a gente questionar, assim, exatamente o que é ficção científica, né? O que é ciência, afinal, né? A gente tem essa ideia da ciência moderna, que tem várias regras, né? Tipo, o experimento tem que ser replicado por outros, tem que... parte do pressuposto da razão, etc. Mas, por milhares de anos, essa não foi a forma que o ser humano pensava o mundo, né? E eu me pergunto se daqui a mil anos não vão ver também pra nossa ciência agora como a gente era arrogante, assim, achando que agora a gente entende o universo quando, na verdade, é outra coisa completamente diferente. Então, assim, é um livro com muito respeito a essas formas diferentes humanas de pensar o universo, né? Acaba parecendo mais um negócio de fantasia, né? Porque... mas daí você for pensar, realmente, a magia na fantasia não é também uma forma de manipular e ver o mundo, sei lá, a magia do Gandalf. Então, é muito interessante isso, né? Bota a gente ter aquela frase famosa do Otto C. Clarke que uma tecnologia avançada o bastante é... você não consegue diferenciar ela da magia. Enfim, o livro traz muito essas questões, assim. Achei extremamente criativo. Tem um monte de livro aí de space opera, que é aquela mesma coisa, vai na nave e tal, mas aqui é realmente tudo muito diferente e criativo e, de novo, não só uma ciência como duas, é muito interessante. Os personagens também são muito intrigantes. Tem uma guarda-costas espartana ali, tem um navegador que é da Índia e é budista, tem um pirocientista que é o cara que vai capturar lá o pedaço do sol ali propriamente. Só achei o final, assim, um pouco certinho demais para um livro que trata com tantos pontos de vista diferentes, né? Achei um pouco certinho demais, gostaria de um pouco mais de ambiguidade, né? O Celestial Matters não tem edição no Brasil e está esgotado lá fora. Deu um trabalho achar isso aqui uns anos atrás, quando eu ouvi falar desse livro. Esse livro é da Thor, né? Essa editora famosa aí de livros de ficção científica lá fora. É uma espécie de editora Aleph da gringa, assim, que faz bastante desses livros, assim, que eu gosto, assim, tanto de ficção científica clássica quanto novos escritores, né? Enfim, se conseguir achar e puder ler em inglês, altamente recomendado ao Celestial Matters, um livro de ficção científica que não é tanto sobre a conquista, conquistar uma forma diferente de você pensar o mundo, né? Bom, eu sou o Solari, eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Dá um like, favorita, assina o canal, fala para as pessoas. Eu vou ficando por aqui e aquele abraço para vocês.